E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E hoje vamos voltar com o nosso Phantasy Star 4 do Mega Drive ou Sega Genesis, enfim, como que não chama? Eu chamo de Mega Drive, eu conheci como Mega Drive. Vamos meter bronco aqui nesses, essas salamandras e o rastreador, vamos usar o Macro, eles são mais fraquinhos que aqueles do porão, então a tendência é a gente conseguir matar eles mais rápido. E o Grease ele é fortão, então ele aguenta o tranco aqui, o Han não vai precisar usar muito item, suas técnicas e tudo mais, e essas salamandras até dão um dinheirinho esperto. Vamos dar uma volta no mapa, essa aqui é a cidade natal do Han, mas ela não interessa para a gente agora. Essa aqui é a cidadezinha destruída que a gente achou o Rony, temos que voltar lá para a cidade onde está o povo petrificado. Vamos usar Ashline, Ashline parece ser o nome de pobre, eu diria o Kakotims Ashline, mas para casa Ashline. Beleza, eu vou arrumar esse macro, só para botar o Grease atacantes do Han, porque senão atrasa muito. Deixa eu ver como é que era o esqueminha mesmo, o macro, esse aqui eu vou apagar, esse vou criar de novo, esse é Alice, o Chess, o Grease e o Han. Aí, agora sim. Beleza. Pessoal, se vocês ouvirem barulhos, gritos, grunhidos, risadas e tudo mais, eu estou gravando aqui na secretaria, mas eu ainda estou na escola, então o povo gosta de se manifestar aqui em roda da escola. Agora sim. Agora o macro vai funcionar mais tranquilo. Boa. Estamos quase chegando ao nosso destino. Encontrei uma bugadinha ali. Eu me esqueci o nome da cidade. É a cidade de Zema. Chegamos, começamos a pingar Ashline e o povo começou a se despetrificar. Será que existe esse termo? Despetrificar. Olha o Han feliz que o mestre dele, o chefe dele, enfim, o doutor dele está a salvo. Você vê na hora certa, tem toneladas de coisas arqueológicas, tesouros antigos e tudo mais. Professor Hunt, não é hora para esse tipo de coisa. Você sabia que tinha sido transformado em pedra por zil? Ele nem sabia. Foi tão no estalado de dentro que ele nem reparou. Bem, aqui estou agora com muita saúde, então não se preocupe. O velho já quer trabalhar. Vamos reabrir a investigação agora mesmo. Han? Sim, senhor. Volte para a universidade. Daí eles dizem um relato de como as coisas estão por aqui. É... Sim, senhor. Bom, nós vamos mais longe no Vale do Nascimento. A Elis falou que era estranho. Nós não resolvemos um problema. Estou tão isolado, ele não disse nem mesmo uma palavra de agradecimento. Esse tipo de pessoa. Não se preocupe com isso, Han. A Elis está um pouco cansada. Vamos descansar por hoje. Beleza. A cidade está reaberta. Agora, dá para pegar equipamentos e tudo mais aqui na cidade. O grupo está conversando. O Han vai voltar para a universidade. Tem que informar da situação. E o Gris... Ele vai acabar com o zil. Tem que ter que ser sozinho. Então, ele vai ficar com a gente mais um pouco. A Elis está feliz que o Chess está se desenvolvendo. Ouvir alguma coisa. Ah! Alguém está gritando. Tem algum alvoroço na saída. Aquele que a gente enfrentou no porão. Você lembra? Ele é um subbosta. Alguma coisa assim. Subbosta. Como diria o nosso amigo. Calvaz. Vamos lá. Vamos lá. Nem vou me amarrar muito. Porque querendo ou não, ele não dá muita... Muita experiência assim. Vamos fazer o corte cruz. Gris. Aí. Beleza. O Han na próxima. O Han tem um ataquezinho bacana. A Elis. Eu vou usar o ataque da Elis só para poder levar aquela miniatura ali. Gris é ataque mesmo. E usando... Watch. Watch é ataque elétrico. Beleza. Corte cruz. Acho que não vai durar muito. Ele já se foi de excavador. Deu pouca meseta. Pouca experiência. Mas é o que tem por enquanto. Aí. Vamos sair agora. A Elis. Bem. Melhorou um pouco. É uma maldição. Foi porque nós violamos a Aurel. Veio falando. A Aurel Sagrada. Isso. O que aconteceu? Cala a boca. Vamos lá dentro. Ver o que está acontecendo. Você ainda está lá. A Elis. Eu servirei por mil mesetas. Meus economias para o casamento. Coitado do Han. Guardando dinheiro aí para o casamento. Para a Elis pegar tanto para ela. Show. Agora temos o das armaduras e o das armas. Opa. Vamos conversar. Adaga de caça. Espada de aço. Match ground. Match ground é de titânio. Deixa eu só ver. Os equipamentos que a gente tem agora. A Elis tem. Tem a coroa de titã. Retalhador. Investimento de carbono. Chess. Tem espada de aço já. Elmo de couro. Roupa de couro. O Gris. Match tier. Já tem. E o Han. Adaga de caça. Então não tem muita coisa. Nova aqui não. Deixa eu ver o que tem para comprar. Adaga de caça. Já tem espada de aço. Retalhador. Retalhador é o que a Elis já tem. Não é? Eu me esqueci do nome. É. Já era. Aqui não tem nada. Aqui são coisas de carbono. Será? Não me adianta. Carbono. Vestido. Roupa protetora. Feita de fibras de grafite. Não me adianta. Escudo. Não. Nada se aproveita aqui. Bora. Agora. Ou como diria o Mark. Let's go. Vamos aqui invadir o vale do nascimento. Aqui essa primeira parte. Não tem muito o que fazer. A Elis. Praticamente liquida todo mundo. Ficou só o. Dois porongos ali. Nove de experiência. Nove mesetas. É tempo perdido né. Vamos lá. Opa. Vamos chegar até aquele portão. Onde estava o povo petrificado. E de lá a gente vê. Para onde que a gente vai certinho. Vamos ver que a gente. Vai achar. Pelo caminho. Se não me for a memória. A gente invade uma base tecnológica. Alguma coisa assim. É a planta flutuante. E aí já é. Aqui são os bichos fraquinhos né. Bichos do início do jogo. Importante a gente não gastar. Magia. E não tomar dano desnecessário. Ou ficar envenenado. Esse tipo de coisa. Mas com dois. Na duas rodadas. A gente finaliza todo mundo. A gente ainda é muito mais rápido que eles né. Aí agora vamos chegando aqui. Ó. Tem alguém no chão ali. Vamos resolver a situação rapaz. Tá pensando o que? A gente veio aqui para ajudar. Achamos um antídoto. Antídoto é bom. A gente não precisa sair a caçar para comprar. É. Tem gente no chão. Eita. Ah. Os monstros. Sorholt desceu e não voltou. Talvez seja tarde. Não. Falou. Beleza. A planta flutuante. Já se foi o disco voador. Bora. Let's go. É. Onze de meseta. Onze de experiência. Ele dá mais. Pelo menos dá mais. Mais mesetinhas que aqueles mosquitos. Agora sim ó. Biofábrica. Quem jogou o Phantasy Star 2 tem muitos. Muitos. Muitos cenários parecidos com esse que estão dentro de fábricas e tudo mais. Aqui tem um esqueminha aqui ó. Tem um aviso aqui. Tratamento de esterilização concluído. Siga a linha no chão. Ah. Beleza. Aqui se não me engano a gente começa a enfrentar uns robozinhos. Ou coisas do tipo. Não sei se já nessa parte. Tem muitas partes que são aéreas né. Ó. A gente vai enfrentar também. A gente vai pegar veículos e tudo mais. Os bichos aqui estão andando andando. Ah. O Chaz vai pro saco. Sério. Nossa. Foi tenso. Já vou ter que gastar. As técnicas do Han. Técnicas no Chaz. E nele mesmo. Cada ataque ali foi uma violência. A gente tem que cuidar também. Ó. Temos vários caminhos. Eu não lembro qual é o caminho certo. Vamos ver se tem algum item aqui. Não tem nada aqui. Eventualmente vamos achar itens bons né. Vamos lá. Vamos no macro. E ver a situação. Torcer pra não ficar perdendo. Ai ai ai. Tá. A Alice e o Chaz são os mais prejudicados. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos mantendo. O Han fazendo técnica. Gasta de 3 em 3. Então dá pra. Dá pra cuidar do time tranquilo aí. Ó. Um 56 dá bastante. A gente. Mas desse lado tem alguma coisa. Ou é só ele pro. Eita pom. Cara. Eu vou. Eu vou botar a Alice a fazer o. Ah não. A Vorp. Você ataca um só. Não. A Alice tem que ser aqui. Eita pom. Agora eu não lembro. O Han. Ele tem o Zan né. Beleza. Vamos meter o Zan aqui. Vou gastar. Poder mágico dele. Mas. Não posso me dar o luxo. Um foi. Só dois foi. Beleza. Acho que ninguém morre nessa rodada. Perfeito. Aí. Ó. A Tia subiu de nível. Força, inteligência, utilidade e destreza. Muito bem. Vamos lá naquele. Naquele. Macete básico. De. RPG. Luta. Repérola. Luta. Repérola. Luta. Aqui tem. Ah. Tem um itemzinho aqui. Rapaz. Cura paralisia. Ah. Achei que ia ser um item bom. Vamos descer ali. Agora. Porta da esquerda. Porta da direita. Vamos nessa porta aqui. Que eu não lembro. Eita. O GCFAUG. É. Os cabeçudos. Aqueles. Os verme cabeçudo. Só que aí. Agora. Eles estão mais roubadinhos. Né. É. Pouca coisa. Mas. Já dá um trabalhinho. Eles. São mais rápido que o meu time. Me atacaram primeiro. Então. Isso. Vai me atrapalhar. Preciso pegar. Nível. Tem um aviso aqui. Elevador. Para o bloco central. E esse aqui. Elevador. Seção oeste. Vamos para a seção oeste. Vamos. 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 Vamos fazer. Aquela recuperação básica. Só para não dar ruim. Aí. Beleza. O gris. O gris aguentou. Um pouco. Não sei se esse já era o lado certo. Ah. Tem um monte de caixa aberta. Eita. Pomba. Agora ferrou-se. Vamos lá. Esse aqui é que nem aquele. Aquele boss. Só que é um só. Vamos lá. Ai. Eu devia ter dormido. Estou sem corte cruz. Vamos. 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 Vamos manter aqui. Esse ataque. Padronizado. Por enquanto. Até ele começar a se dividir. Esse aqui. Sim. Deve dar uma experiência boa. Ó. Opa. Eles. Chess. Gris. E rau. Garantir. Que ele vai ficar. Só se multiplicando. Que ele não vai atacar a gente. Tá. O Chess. De repente. É melhor atacar. O Chess. De repente. Ah. Como que é? Gilgenova. Aqui. Aquele. Alienzinho. Menorzinho. Aqui. O Gris. É muito. Ah. Ele é mais rápido. Que droga. Eu to tentando evitar ataque. Mas eu to tomando dano direto. Poxa vida. Aí. Já matamos. Achei que ia durar mais. Esse bonecão aqui. Aí. Já se foi. Descovador. 152 experiências. O Gris. Subiu bastante. O Gris. É bom que tem bastante vida. Já está aberta. Já está aberta. Está aberta. Vamos ver se temos itens. Ah. Tem uma caixinha aqui. Pelo menos. Coroa de grafite. A coroa. Quem é que pode usar a coroa? Eu acho que é só. Só a hélice. Aí. Vamos usar a defesa da hélice. Vamos ver o que tem aqui. De novo. Vamos meter um macro. Que o povo aqui ainda aguenta. Beleza. Vamos lá. Pegar uma experiênciazinha. Dinheirinho. É. Agora complicou. Era para ter. Era para eles ter me obedecido. Para. Ta que é esse. Ta que é esse. Ta que é esse. Ta que é. Só para garantir né. Eu não lembro se esse aqui não cai. Beleza. Levamos os dois. Acho que ele não me ataca né. Ele se divide. Ele só vai me atacar. Quando terminar o turno. Com os dois na área. Eita. Ah. Paralisou o Chess. Maldita. Essa paralisia aqui. Eu acho que só me retardo um pouco né. Eu fico sem atacar. Eu estou envenenado. Ou eu estou paralisado. Deixa eu ver o que diz aqui ó. Tá. Não autorizado além desse ponto aí. Não. Eu estou envenenado. Eu estou envenenado. Então vamos gastar um antídoto. No Chess que é melhor. Aí. Fechou. E a técnica. Vamos continuar mantendo o RAM. Enquanto o RAM estiver vivo. Ah. Eu podia ter usado o antídoto. Mas é. Deixa o RAM para recuperação. Progress. Todo mundo com a vida cheia. Aí. Dois HLs. Aí. Povo com a vida cheia. Bora. Bora. Eita. Quebrado o bagulho aqui. Está completamente apropriado. Só foi o terremoto. Beleza. Então vamos voltar. Isso aqui eventualmente vai abrir no jogo. Se não me falha a memória. A memória às vezes me falha. Então. Não confie. Mas a gente vai tentando. Lembrando pessoal. Já estamos com 5 mil inscritos aí. Muito, 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 muito obrigado. Todo mundo que colaborou para a gente chegar nessa marca aqui no Retro Games. Dos 5 mil inscritos. A gente está lutando para que tudo dê certo aqui no canal. É o meu hobby. Meu passatempo. Minha terapia. O lugar onde eu encontro os meus amigos para dar uma comentada nos vídeos dele. Os meus. Um pretexto para eu jogar. Passa na live dos parça. É só bons fluidos. É só energia positiva aqui, gurizada. Então. Quem quiser colar aqui no Retro. Quem quiser dar aquela força lá no Braseiro. Também fica a vontade. A gente está sempre de. De portas abertas. E sempre dando aquele confere no conteúdo de todo mundo. Vamos ver as técnicas do Run. Acho que é só ele. O Grease. Vamos deixar zeradinho. E o Run. O Chess dessa vez não precisou. Ainda bem. Lembrando que essa galera toda aqui. Quem eu preciso sempre vivo é o Chess. O resto se morrer de vez em quando não faz mal. Mas que morrer não é bom não é? Essa tartaruga de metal aí já deu mais um probleminha. Ó. Quando vem as naves é melhor. Eles dão bastante dinheiro. Mas dão menos experiência. Aí. Agora vamos. A parte central. Olha ali rapaz. Ismonos. É o. Os rival do Aquaman aí. Vai ser fortão rapaz. Aguentou a rodada toda. Boa. Não esquece a pessoa que está acompanhando. Já deixa o joinha hein. Por favor. Deem aquela força. A gente está devagarinho fazendo aqui conteúdo bacana. Esse jogo aqui. Ele me traz muito boa lembrança. Por isso que eu. Que eu ainda estou trazendo ele em série. Eu curto demais. Espero que vocês curtam também. Teve uma boa. A recepção. Principalmente no primeiro vídeo. Não sei. Eu estou gravando isso aqui. Acho que a parte 4 ou 5. Recém saiu. Na. Quando eu postei. Só saiu a primeira parte. Então. Eu acho que o povo está curtindo também. Acho que vai ter algum boss. Alguma coisa aqui na frente. Olha. Tá. Não. Ainda não. Vamos tirar um pouquinho mais de vida. Esses bichos malditos. Pera de mentir na vida. Vamos matar o Chess. Vamos. O mundo disso. Aí. Vai lá. Gasta teu. Gasta teu. Gasta teu. Teus últimos 9 aqui. Recuperando o Chess. Por favor. Vamos lá. Deixar o Chess em dia. Vamos lá. Tem uma porta aqui. Um caminho por aqui. Ah. Deixar a draga. Acho que foi ataque surpresa. Então a gente consegue atacar. Sem tomar dano. Aí. O Chess e o Grizz. Faz um ataque parecido. Só que um com espada. Outro com machado. Não tem nada. Bora. Eita. Caminhos. Aí. Tem. Se prefiro. Eu quero encontrar. Ah. Maldição. Ataque surpresa deles. Dessa vez. Eita pom. Aí eles vão atacar. O Ram também. O Grizz vai aqui. Não. O Chess. O Ram vai fazer uma recuperação nele mesmo. Se der tempo né. Vamos ver. Não deu tempo. Tá. Vamos lá. A Elis provavelmente vai ser que vai atacar primeiro. Então a Elis vai usar item. Vai usar um. Ele é um monomate. No Chess. O Chess. O Chess vai atacar esse trem aqui. E o Grizz vai atacar aqui. Porque o Grizz aguenta. Eita. Aí. Agora vamos. Vamos. Vamos meter um macro. Nas ideias desse cara aqui. Vamos. Levar o. Como é que é o. Neia poido. Será como é que é o nome. Neia pau juvenal. Aí. Complicou. O Ram tá morrido. A tendência. A tendência agora. É a gente ganhar ainda mais experiência. O Ram morto não faz mal. Ele já. Ele já. Cumpriu a função dele. O problema que a gente vai ter que começar a gastar itens. Equipamento. Vem uma espada nova pro Chess. Espada de cerâmica. Aumenta de 35 para 64. Dobra. O ataque. Então. Muito bom. Pena que o. O Ram morreu. A Elis parte. Mas agora. Vamos ver como é que tá. A Elis tá com pouca vida. O Chess. Ele usa o resto também. Se não me falha a memória. Sabe que. Eu uso muito essa técnica de. Se não me falha a memória. Qualquer coisa. A gente tem o Rinas e o Ryukas. São técnicas de teleporte. O Ryukas. Se não me engano. É entre cidades. O Rinas. É pra sair do lugar. Tipo o Escape Hope. E o Fly no Pokémon. O Rinas. Seria o Escape Hope. Pra poder sair das cavernas. Dos prédios. Tudo mais. E o Ryukas. Seria o Fly. Pra poder ir de uma cidade pra outra. Bom. Mas vamos tentar tretar mais um pouco. Aqui. Sem voltar. Mas a gente vê que tá complicado. A gente volta. Porque é um RPG. O RPG é assim. Vamos ver se o povo vai aguentar. Um pouco sem o. Ah. Queria ver o poder da espada. O Chaz Miyawa. Tá aqui. Não disse. Vai lá Chaz. Acerto. É. Tá bom. Como diria o Silvio Santos. Tá bom. Deixa eu ver como é que tá a situação deles. Tá todo mundo meia boca. Eu vou usar a técnica. Rinas. Seus corpos ficam leves. A gente sai da caverna. Vamos dormir um soninho. Acordar o Han. E vamos de novo. Aí. Oitenta mesetas. Não faz mal. Uma lutinha. A gente já recupera essas oitenta mesetas. Vamos de novo. Agora vamos adentrar mais. Agora o Chaz vai dando melhor. E a tendência é a gente aguentar um pouquinho mais. Aí. Vamos meter um macro no meio dessa coisa aqui. Aí. Já se foi o disco voador. A verdade é o. É a planta flutuante. Vamos entrar naquela biofábrica. Temida. Teimosa. Complicada. Aqui é só ir reto. É que eu me lembro. Aí. Beleza. Tá. Fizemos a esterilização. A Elis debochando do. Do. Do Chaz e companhia. Aí. Vamos lá. A gente já sabe o caminho certo. A gente não precisa zanzar tanto. Vou meter um macro nesse povo. Para o Chaz. Ah. Nesse. 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 Deu. 63 de dano. Já. Já. Ficou mais legal. O daninho do Chaz. Mas o Han tá quase morrendo zanzar. Pega. 99 de XP. Vai o Han pra saga. De usar o Hez. Tem que usar em todo mundo. Só pra garantir né. Tá com bastante vida. E bastante poder mágico. Ah. O Chaz nem precisava. E a Elis. Beleza. Todo mundo em dia. Esse primeiro ataque deles. É desnecessário rapaz. Estamos andando muito violento. Que pra gente. Haha. Isso atrapalha. Bora. Opa. Podemos esquecer rapaz. Tem que recuperar. A gente tá com pressa. Mas se o Han morre. Complica. Bora. Bom que ele vai pegando nível. Quanto mais nível vai pegando. Mais forte. Vai ficando a recuperação né. A recuperação funciona melhor. Aí. Mete bronca. Vem que a Elis tem que atacar duas vezes aquele ali. Aí. Vamos ver se ele ataca a gente agora. Ou se a Elis consegue levar. Levou pequenininho. Beleza. O Chaz levou grande. Vai ficar tomando dano. Boa. Um. Dois. Três. De XP. Trezentos e poucas mesetas. As mesetas. Já. Já foram recuperadas né. Daquele soninho que a gente tirou. Só quem tomou dano foi o Gris. E o Chaz. carvalanço. Beleza. Vamos indo. Chegando naquela parte. Que tem os arrezinhos nos vidros. Ataque surpresa. Então teoricamente a gente consegue fazer um combo a mais sem necessidade de tomar dano. Vamos aqui na Biofabricar, a Bioplântara, a Biofabricar, esses 10 de dano aqui, achamos o antigo, beleza. Pelo menos o envenenamento, a gente não toma, o Ram pegou nível, o Gurizado pegando bastante nível, essa Fabriquinha está dando aquela colaborada. A gente também não foge, eu procuro não fugir da, droga, fiquei errando o ataque, procuro não fugir porque XP é XP, olha essa. Nossa, o Ram tomou muito dano agora. Aí, acertando a gente leva, beleza. O Guriz pegou nível também, o Gurizá está toda upando. A Elis, o Cheson tomou dano, perfeito. E ele se puder nunca tomar dano, para mim, ajuda bastante. E o Ram, não morrendo ainda, já gastei metade, ó, estamos chegando aqui, já gastei metade do poder mágico do Ram. Vou meter bronca, vou meter no macro para ver o que acontece. Não podemos nos entregar para os homens, de jeito nenhum, amigo e companheiro. Eles derraram bastante ataque, isso não nos ajuda. O ataque também não foi forte, 7 de dano na Elis. E o outro já atacou. Agora é questão de tempo, beleza. 10, 10 e 9 de XP. Agora vamos ali, onde a gente já pegou a espada de cerâmica para o Chess. Vamos passar reto. O caminho fica facilitado. Essa volta, essa recuperação, típica de RPG, né? A gente tem que voltar, recuperar, passar no mesmo lugar, pegar nível. Essa aí faz parte da rotina do RPG exista. E olha que o Phantasy Star, ele é bem mais fácil, né? Bem mais linear, você consegue voltar menos vezes. Se é no Phantasy Star 2, nossa, eu estava na primeira fábrica ainda, pegando nível com meus bonecos, porque eu estava quase morrendo o tempo todo. Aí, show de bola. Ó, tem um itemzinho esperando ali. Vamos catar. Bom se já equipasse. Meteu um ataque surpresa neles. Sem dar chance. Sem dar chance para esses loucos. Mete o Bronco, mete o Bronco. Aí, boa. O Chess subiu mais um nível, força, inteligência, agilidade, destreza e muito ponto de vida. E aprendeu antes. O Chess aprende de tudo, né? Não é um antídoto, tá? Que fosse um itemzinho, um equipamento mesmo. De repente, uma coisa de cerâmica para deixar eles mais fortes. E legal uma etapa do jogo, quando começam a vir umas armas, tipo uns feitiços juntos. Aí é massa. Ah, o Chess não pode morrer. Comando, eu quero... Eu vou ter que fazer um comando da Hélice. Usar o Monomat no Chess. Não é que ele aguente. Não é que ele não ataque o Chess. Ai. Beleza. Fiquei com medo que o Chess fosse para banho. Vem, Rã. Essa técnica. Rés na Hélice. Rés no Chess. Ah, eles estão ficando com uma vidinha boa agora. Tudo acima de 70. Aqui é um caminho curto. Puxa, a vida é agora. Esquerda ou direita? Da outra vez é aquele caminho que era o certo. Então, esse aqui deve ser o errado agora. Vamos ver. Ah, não. Achei, professor. Deixa eu ver no outro. Deixa eu ver no outro. Professor está ali. Ah, dando mesmo. Que burro que eu fui. Aí, professor. Que bom que você está bem. Ah, agora chegou a parte boa da história. Vencemos a rica, se eu não me engano. É você, Rã. Bom trabalho. Veio me salvar. Bom trabalho. Bem, aqui parece ser seguro. Mas conseguiu escapar sem ajuda. Bem, como você vê, esta pessoa aqui veio para me salvar. Quem? Estou feliz por tê-los aqui. Quem é você? Olha, bonitinha. Rica. Prazer em conhecê-los. Rica, olha. Essas orelhas. Que diabos é você? O que é este lugar? Esta é a biofábrica. É um centro de pesquisa em engenharia biológica. Criado por uma civilização milenar. Isto é uma antiga civilização avançada? Está por acional? Sim, rapaz. Você pode estar dois fazendo histórias. Existem muitos sistemas que não tiveram funcionalidade. E a graça destes sistemas controla o clima, o sol e tudo mais o ecossistema. Que a raça humana conseguiu evitar a sua total destruição, o colapso. Nossa, isso é verdade? Como pode estar acontecendo nesta recente instituição ambiental? Embora o sistema de Católico ainda esteja funcionando, ele apenas mantém as condições mínimas. Agora o sistema está começando a sair do controle. Você entendeu? O aumento de monstros é proveniente daqui? Sim, infelizmente. Se quiser saber mais sobre isso, fale com o SID. Ele está aqui. SID. SID é o computador, alguma coisa assim. Esse computador, futuramente, vai levar umas batalhas bacanas nele. Ele está bem nesta frente. Eu sou o SID, o computador que controla a biofábrica, a inteligência artificial. O professor não pode acreditar, muito menos nós. Confira o meu status aqui. O sistema está fora do meu controle, que é do monstros perigosos. Justamente como pensei. Se nós deixarmos cada um destes sistemas funcionando, fora de controle, além do problema dos monstros, iremos ter condições climáticas anormais, violentas mudanças na superfície do planeta. Motavia será destruída. Daí, quando essa for nunca ali, a única coisa que podemos fazer é desativar o sistema. Mas se parar o sistema, isso será causar problemas. Nós não conseguiremos manter o sistema. Eu preferi seguir isso ao sistema ficar arruinando tudo. Mas estão espalhados por todos os lugares. Não se preocupem. Tudo o que temos que fazer é desativar NURVUS. Que é tipo, deve ser o núcleo, né? O sistema central, alguma coisa assim. Desativar todos eles. Primeiro, salve a Android do controle. Demi. Ela é a única capaz de parar NURVUS. Ela é tipo uma healer robô. Bem legal. Demi está sob custódia de Zil. Zil capturou ela, a gente tem que salvar ela. E ela é a esperança para poder salvar o clima do planeta. O castelo de areia, o Forte Zil, a gente tem que atravessar para o outro lado de uma montanha. Se eu não me engano, a gente precisa de um veículo. Mas vamos ver. Não temos outra escolha. Fazia tempo que não ficava tão animado. Já que nós falamos disso, porque não aproveitamos e nos vivemos naquele Zil. É isso aí. Chegou a bloquear a tela. É assim que se fala. Então, vocês vão, por favor, levem rica com vocês. Ela pode... Ela é curiosamente para ser informação sobre esses assuntos. Ela é a minha filha. Ela é a filha do Cid. Ela foi feita com identidade genética anterior. No Phantasy Star 2 tem uma personagem que é a Nil, se não me falo a memória. Ela é igual a rica. E ela foi... Bom, tem eventos com ela também. Vamos só dizer isso. Vamos levar a rica e a Alice vai começar a cuidar dela. Vamos para o Forte do Zil. Primeiro vamos voltar para a universidade e espalhar a notícia. O grupo volta. Vai saindo. A rica se despede, né? E sai. Mas, contudo, entretanto, porém, só um jeito para a questão desses... Agora que eu enviei ao mundo o fruto de mil anos de pesquisa, não há nenhum obstáculo para a sua execução. Ah, 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 o computador foi corrompido pelo mal. A rica entrou no time. Nossa, ela não conhecia, né? O mundo exterior. Então, é... Ela ficou animada. O Ties achou linda a reação. Parece um vulcão entrando na erupção. Temos que achar... Temos que ir no castelo do Zil. E achar a... A guria que eu esqueci o nome. E parar toda essa treta Mas isso vai começar no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido pessoal Salvamos o pessoal petrificado Fomos na biofábrica e agora temos a próxima missão Indo ao castelo do Zil Já falei demais pessoal e até a próxima